Bom, esse é um início aleatório porque eu não tinha um início para este vídeo por motivos de eu peguei parte de dois outros vídeos para colocar aqui mas basicamente o que me aconteceu foi eu vi alguns tutoriais, alguns videozinhos de uns lábios aí meio degradê cheio de contorno e não sei o que e eu falei assim, hum, vou fazer fiz duas vezes e não deu certo em nenhuma das duas mas eu tirei então os dois pedaços dos vídeos e coloquei aqui para vocês verem qual foi a tentativa e como não ficou parecido tipo, não ficou parecido eu vou colocar aí um pedacinho de como era o exemplo e vocês vão assistir eu fazendo aí agora vamos para os lábios eu vou tentar fazer um lábio aí que eu vi na internet vamos ver se dá certo porque nunca dá basicamente o que eu achei que aconteceu foi que talvez eu tenha usado o produto errado ou os meus lábios também são muito secos e fica marcado e aí não dá o efeito certinho eu vou tentar fazer novamente comprar um batom mais ou menos do tom que está no exemplo e talvez com uma textura diferente, mais aveludada, não sei e irei tentar fazer novamente futuramente como vai demorar um pouquinho eu decidi já fazer esse recorte de vídeo e colocar aí apesar de não ter ficado igual o exemplo eu ainda achei que ficou até que legal o efeito mais o primeiro efeito do que o último o último eu achei que ficou só parecendo que estava faltando quantidade de batom sabe, mas no primeiro, depois olhando o vídeo, as fotos eu achei que ficou até que aceitável e a parte de fora do contorno eu achei bem legal que deixa a boca bem definidinha tanto que eu fiz em outros vídeos na qual eu faço lábios normais eu continuei mantendo esse tipo de contorno porque eu achei que dá sim uma diferença deixa o lábio aí mais bonitinho, mais definitivo aqui também é com umas pelinhas aqui, mas ignora os lábios eles não deram o efeito exatamente que eu queria mas agora eu acho que eu sei como fazer na próxima maquiagem eu vou tentar fazer e aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E esses lábios não Acho que funcionam mais na teoria Do que na prática Porque tipo, dois minutos fazendo assim Já saiu tudo o modelo Sei lá Mas então é isso Eu espero que vocês tenham visto O meu fracasso aí Se você gostou do vídeo Deixa o joinha pra mim Que eu não sei muito que tem pra gostar aí Mas até a próxima E tchau!